Música Calcinha subindo, fora Cleber Aqui a dupla que vai votar agora No Morão, Renato Céu, preventando, tá na pista E prevento do centro-sul do Ceaná Grupo Obama, equipe do Iguadu, reprevento do Ceaná Tá na vez, aqui a 225 No Morão, montando o camada, o campeão brasileiro Estenado Pilipi, bicampeão brasileiro Renato Céu do Leite, vem seguindo Alô, Zé, na porteira, na entrada, 227 Terra preparada, pequeno Bravi Pequeno movimento, na pré-para, deixa isso, um paiva Estamos vivenciando as emoções Na primeira chamada da categoria profissional Segunda senha, hoje, primeiro dia de competição Da categoria profissional, corre na segunda senha Chamada obrigatoriedade de atras, não Só corre na sexta-feira Rá-se-vórdice, até o 40 Aí a dupla que vem, Renato, no Morão, uma de moto A poca é manta, daqui é de aqui, Bessoni Nunes Aí a Cris de Mon, vem no Morão, uma 225 Depois que a porta Bravinho, Céu do Leite E na porteira, na entrada, pequeno subindo ele Abra para nada, vem cair o São Paiva Alô, calcinha subindo, Cáspio Neto, é para a calcinha, é pra vir A turiode, vamos lá, por aqui, vamos na pista, liberdade Renato, se apreventa, ele controlou, valeu, Renan E preventa o grupo Cordã, Iguatú, Ceará E aberto, forte, fez a volta na canta do Boi Vem, Céu do Leite Aí a 225 E preventa o grupo Cordã, Iguatú, vai ao Ceará E Renato, desce, valeu, e chama na canhota Na bonizinha, que não brincai Valeu, aí Aí a dupla que vem, Céu do Leite, se apreventa Anaginaldo, vem na cidade, é Paco Nido, Maior, Colinos Preventa o Maranhão, que vem, vier no Zez, 27 Se apreventa, abre o Boca, bem pequeno Pequeno na cancela de entrada, vem depois Alô, prepara, ele caiu, São Paiva O Negão subindo, sobe, calcinha Os Zez, 40, Alô, Kleber E para Marcela Nogueira, Renato, do Bia, pra vir Alô, Marreco, para o Marreco, tem bom lá embaixo Mas não é bom, não Olha a dupla que vem na moral José Natalício Neto na moral Mas quem vem, vem aí Aí a Zez, do Leite, se apreventa Ele que autorizou, depois vem o pequeno A Zez, do Leite, na moral, maltrizou Maçã, ainda tá aberto É o Paco Nido, Maior, Colina Desce, repreventa, o estado do Maranhão Desce a dupla Vai no boi Fez a volta da cidade, meu amigo Daniel Pass Desce, do Leite, Colina Paco Nido, Maior Vai embora, o Zorreiro Vai descendo pra vai Chamo de Zing, ele vai brincar O Boleu que volta agora Pequeno, se apreventa Voltando a produção do Especial Cipro Carvalho e o Frederico Vem repreventando O deputado e partou Juno Terço Cabotou no Guaraná Bita na pista Depois vem a deca E o São Paiva O Negão que volta depois 230 Apreparando o Cássio Vinícius pra vir Ica ligado, o Kleber também Maçã, Manugueira Renato, preparado bem pra vir Vamos embora O Duro da dupla Que vem no olhar Uma pista liberada Aperta e encosta Liberta Vai no boi, Pequeno Autorizou Maçã, que ela tá aberta Ele vem se apreventando Pequeno, trabalha Vai no boi, Alex O dia, Pequeno Desce o Alex Vai partir a posição correta Boi, no meio Desce a dupla Repreventado Deputado E passou hoje no Terço Deputado A Clarice A Tessa Que já botou no Guaraná Cidade, região metropolitana No Recife Vem a deca O São Paiva Pequeno, recebe a calda Fez a volta Vai descendo pra parte Não acredita Vai no boi Boi, desce que ele brincai Valeu Aí o Decailson André de Paiva Que vem na pista Ele tá na bolhão Prepara a calcinha Pra bem, Sigueira Aqui vai se der Pra tu, negão Vai voltar agora Zé do Leite Tá chegando pra esterar Pra quem não puder continuar O burro aqui Volta agora Decailson Carroça é de O JPM Rancho Paulo Max Gravatar Tá na pista Aqui a prefeita Ele vai pro Paulo Max Ele volta o Fredão Tá na vez Volta depois Calcinha Tá preparando Pra vir O Cárcio Vinícius E o movimento É da Maravica Bandeira, né É o responsável Por essas bandeiras Aqui da Betfepo Pra vir pormonar Aqui do lado esquerdo Aqui pra poder Dar um conserto Ela aqui Que ela tá bamba Foi na pista Depois na pista Fescar Meu Zé do Leite Chegando pra quem Não puder continuar Prepara cá Seu Bravinho Logo depois Olha o Kleber Tá tempo no final Você agende Pra não perder a chamada Procó Quem sabe Canta voz Eu peço É a barra Eu me dou Mas meu desejo Quando eu te canto Te ver Eu até Fundo ar Leva dois braços Pra mim De jeito Eu vou me sonhar Se vem chama Do bem De jeito Eu vou Me amar Olha o dobro da Que vem Na moral que vem Ali caiu São André De fato Que tá no modelo De moto A Frederico Vem Duzentos e três De quebra Para o Max Aí agravatá Que tá no modelo Depois vem caso O Lucas O Vinícius Vem depois Pra ver O Kleber Fé Que é Marcelo Nogueira Ele não Tomia Para o Outro Boa De Marreca Para o Marreca O Doniz É o último De o que Na casa De goleiro Profissional Para iniciar o derbe O modelo Que vem De caís Sempre De moto De moto De moto Fred De outro Aqui De cá De outro O trabalho E o trabalho Do Cavaneiro Para a Boa E o Frederico Fiz a volta A Canta do Boa Zé do Leite Vai com ele Aí agravatá Recebe a Canta do Boa Aqui É meu filho De Beto Carroça DJ PM Vem cá Cássio Vinícius Vai no Boa Acredito Ele desce Vai para a Fai Chama na bandeira De Boa Valeu O Boa O Boa Vem se apresentando O acessório Roupa íntima Mais usado Pelas mulheres E o calzinha E montando O Rocho Diego Tá no bolão Depois Prepara a Kleber Ele vem se apresentando Aí a produção Vem montando O Rocho Diego A produção Do Dom Diego É mais rochão Prepara a Kleber Lembrando a oportunidade De entrada Aqui para a casa Implementação De Eduardo Borbo Implementação Do Leopar E Rufina Borbo 50 anos de festa Agradecendo Vaqueiro Os equipes Que saíram De vários estados Na Federação Brasileira Para prestigiar Nessa grande festa Aqui no Rufina Borbo Vem Kleber Guardem É um rocho Diego Desce Cássio Fez a bomba Na canta do gol E chama na direita Mudezzec de Bricai Valeu Aí a dupla Volta agora Kleber Fertig Santiago Que está no bolão De moto WV Canudos E prevendo o hipermercado É certo acordo O cabaneiro Estrela do Pelo Toro E o play Prevendo o pão industrial Da confecção nacional Marcelo Nogueira Vem seguindo O Marcelo na poteira De entrada E o verdinho Freve para Renan Renan subindo Dois, três, quatro No plano Correio Volta Marrego Prepara Correio Correio Ali sobe Pra vir Vamos embora Então o Vulto Rodês É a próxima chamada Fica ligado No próximo Rodês Até o 240 Preparando Pra vir o Manel Manel Fernando Eternano E off-road O Carlos Na carrozinha E cinco manhã Na Suprem E fecha De roncha Dia Gonzaga No escomando Nito Que van Logo Spider Vira guerra Na dinachinha O Vulto Rodês Também Na tona Do milhão No jocali Mr. Frederico De Vitor Outro Despreparo Até o 40 Vamos nessa Anamoy A tona Da sacra Tá aberta Vendo 210 Ele Calma Do seu Cleber Aí é Cleber Félix Santiago Que tá na Moreira Depois vem Marcelo Nogueira Bora Quebre Preparando Marcelo Nogueira Vendo Depois Goulos O Leite Movimenta Pra vir Não O Plank Vai Voltar Agora Que vem 210 Ele Mas A Luba Trabalha Cleber Santiago Vale Lade No foro Preventa O Ponto Industrial No Confecção Nacional Santa Cruz Do Cap Marib Preventa O Hipermercado Santa Cruz 10 210 É Marcelo Vai no Boi Chama Da Canhota Cleber De Zigue De Brincar Vale Boi O Moreira Que vai Botar Marcelo Nogueira Que vem Equipe Preventa Hora Fazendo Trapear Samara De Razões Preventa O Jaguarim O Fala Do Jaguarim O Sierra O Fala Que Entra Moreira Aqui Preventa Ação De Moço Em Maio Montando Guloso Lake Produzendo Granite Laker Que vem Vendo 26 Depois Volta Renault 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 Rodrigo Na Porteira De entrada Volta Depois Brago Também Marrenco Pra Vindo Outro Boi Vamos embora Faltam Dois Raquel Pra começar A sequência Do Rebeca Essa Baiana E botar Fereno Tá Tudo Certo Ele Partiu Trabalho Marcelão Vai No Verginho Recebe A volta Na Carta Do Boi Ele Bota Goloso Lake Produção Do Granite Slager Pois A volta Na Carta Do Boi Acredita Renan Marcelo Nogueira O Ceará Aqui O Chama Na Direita O Boi Dezé Que De Bricai Zero O Boi O Renato Renato Passando o Prefeito João De Furão Acabaram Que Na Noite De O Grande Campeão Mil Faqueira No X Uma Aqui Na Categoria Profissional Do Bet Portal A Está Pronto Para Semana Que Vem Aguardar O Mais Um Vamos Simbora Ritmo Nessa Moe Na Precoce De Braquete Andar Vamos Simbora E Vamos Nesse Renato Rodrigo Renato Rodrigo Renato 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 Maracanho Agradecendo A todos Que Foram Para Baqueira Dos Amigos Do Reis Semana Passada Para Renato Para Paix Maracanho Da Boide Zé De Brigai Olha Gavi Vamos Puleguetaro Bodeu Vem Montando A Semana Estil Pé Dia Do Zero Vem Três Oi Meu Deus Oh my god Mano O Chico O Chico Resinque Fala Quem vai voltar Agora aqui vem para o Jornal Moré, para o irmão do Simão do Gilgab e a produção do Cheio de Gil, só aguardando liberar lá embaixo. Girando pelo Bruno representando o Grupo Aliança, Viçosa aqui Berifado, Barro, Doutor, Ricardo Vale, Maraguas Viçosa, Cidade dos Grandes, Fazendeiro Viçosa, Marreco vem seguindo preparando o pato Marreco para vir depois, ela sobe indo para vir no Júnior, ele correu, mas vira também para vir Augusto Augusto, ele subindo vai a dupla que volta agora para o Jornal Moré, o meu Simão de Gilgab e a Lagos que volta, Grupo Aliança, Bruno Silva vem com ele depois, já uma vinheta para vir Marreco Alô Marreco na ponteira de entrada, volta depois Jornal Moré, está tudo certo para vocês, vamos embora Lúplica está liberada, a sangra está aberta aí vem a Lúplica representando o Grupo Aliança Aragoas, Cidade de Viçosa, de Prevento na Aragoas olha o que vem, segunda de janeiro a maquiagem de Viçosa, cem mil, fala boi, Brocoyó altruzou o trabalho do Cavaneiro, desça dois, dois, três, fez a volta na Câmara do Boi vem o Marreco voltando, ele foi ver que o Ninho corria recebe a porta na Câmara do Boi, já fez a volta Brocoyó trabalha, vai para frente Brocoyó desce e tranca na mão direita o boi cai olha o boi aí o Marreco no Moréu, Marreco se abreventando remota a Tainha Dox, aí a produção do Dox que as unidades aqui é do Acuá representando aí o Doutor Estil representando em Bimirim, Pernambuco está na pista o Ninho Moréu vem se abreventando troquei para fim, depois que vem o Juninho correr Alô Juninho na ponteira de entrada vai no boi, altruzou o Marreco, ele bateu vai no boi, já sangra está aberta vai contra o Marreco, o trabalho do Cavaneiro vai no boi, Matheus Pepeu vai Marreco descendo, vai Matheus vai contra o Marreco, o trabalho do Cavaneiro vai na boi, posição legal para fim, Juninho correr vai contra o Marreco, o trabalho do Cavaneiro buscou a calda do Boi, Marreco vai contra o Marreco, ele fez a volta na calda do Boi, Marreco representando Ribimirim, terra da cebola ele vai para a faixa ele chama a canhota, Marreco vai dizer que ele cai zero o Moréu vai volta agora agora Juninho de Corrêa se abre a verda Juninho está na pista aí é Francisco Gomes e ela ouve o Júnior que está na bolha levando a Cordeiro Manaus e o Poco Barracos e a tal jogando no ar e montando o saco roda de produção do roda de uau se abre a verda na deada pelo Vitor Augusto Lins aí em seguida Augusto na ponteira de entrada Verde 1 vem depois Alô Zé Barreto a 218 vamos embora é para Natubet Vem Portal 2024 reforma animal líder categoria profissional é a égua dinastia Paulo Rocha com 300 pons Sprite Coveridge é o segundo melhor animal com 230 terceiro Pokémon 220 Toxtoberidge é o quarto com 250 Letty Apolo Silva é o quinto com centro em primeiro lugar liderança do campeonato estão Xera Guerra com 310 Delvando Amida também com 310 terceiro lugar Júnior Brandão 230 empatado também com Renato o quinto é o Zé Marquete eles são os cinco primeiros do ranking nacional vamos embora não vou dar uma dubla vai voltar agora aqui é Juninho para a pista depois que prepara para ver Augusto Lins já vou preparar Verinho Silva vamos nessa maravilha para que vem Moral Juninho Correia está agora troca vem 205 se apresentando aí Juninho que tá Moral me embora as Cordeiro Manaus Turical Trusou Perimor Tazac Rode vem 205 Augusto vem seguindo tudo certo Turical Trusou o massacra está aberto o boi bateu da contramão pretendo acertar por lá posição legal Juninho Correia trabalha o cavaleiro vale boi ali 25 vai ser Augusto é quem vai botar Juninho trabalha fez a volta na casa do boi de morto da Sac Rode Aras Gordeiro Manaus e Grupo Ponte Guar chamada Canhote Boa de Sique de Brincar o bolão sempre abertado Augusto Lins que volta de morto o herói brasileiro o bolão uma produção vem se apresentando é 208 aqui para o Rofina Boa Viara Boa Viagem esse para Capral veniu na canção de entrada que a volta depois é Baqueto Neto Bodinho his ganhar 'e A B B B B Se inscreva no canal.